Galera, o terreno é tudo isso aqui, ó. Daqui até lá onde tem aquele foguinho. Terreno grande. Seu Antônio! Tudo jóia? Bacana encontrar o seu Antônio, viu? Que bom, né? Tá ajudando o Cupido na limpeza. Pra fazer a mansão. Mansão da família Cupido. É isso aí, garotinho. E aquele garoto aí? É a janta, papai. Ah, então que bom, né, rapaz? Quem trabalha tem fome, né? Teu irmão? E aí, doutor? Se importa em você aparecer no canal? Mano, que cheio de bola. Vou experimentar o senhor aqui. Prazer, Paulo. Paulo. Muito prazer. Paulo também tá dando uma força aí pro irmão. Nossa, que maravilha, cara. Bacana. Obrigado aí pela parceria. Deus abençoe. Na hora. Vamos aqui no Cupido. E aí, pai? Como é que tá? Vou botar o cuscuzinho que você já bela foi. Vou botar o cuscuzinho. Vamos botar mais perto do Eita aqui? Quem chegar primeiro... E, Paulo. Vamos fazer que nem lá na roça. A comida no pé do Eita. Quem chegar primeiro, o neguinho saia fazendo a varedinha. O que é de bom, né? E aí, bom? Bom demais. Queria que tu apresentasse pro pessoal, né? É, muita gente ainda não viu. Mas aqui vai ser pauta da construção da nossa cultura casa. Vem cá, Isabela. Fica aqui do ladinho do Romulo. A casa do... Vamos mais pra cá? Porque parece que aqui tem muita formiga. Tem não. Tem não? Tu tá de bota, Cupido. Tem não. Ele tá de bota. E a gente tá de sandália. Vem cá. Vem pra cá. Vamos. Fica aqui do sol. Vamos. Vem mais pra cá. Aí tá bom. Aqui a gente já consegue ter um cenário legal. O pessoal trabalhando lá atrás. Gente, olha. Como é que tá a expectativa do Cupido? O coração tá vivo a cada dia que passa, né? A alegria da gente é felicidade, cara. A gente já fica imaginando. Cada tiro vai ser colocado aqui. E pra mim é sensação de sonho realizado, cara. Eu... Às vezes é até ruim pra gente dormir, porque ainda bate nervosismo só da gente pensar. É mesmo? É, o que a gente já passou, né, amor? Já. Agora a gente tá começando a conseguir realizar nossos sonhos. Começa a dar limpeza. É que nem o pai tava falando agora. Após isso aqui, agora por enquanto tá só o barro. Só a casão. Muda demais. Nossa, cara. Que maravilha.